Eu vou chegar aqui e falar, mas hoje é o momento para a gente mudar nossa chave. Honra essa camisa que vocês estão jogando e a hora que a gente fechar aqui, ambiente muito bom. Corre, o cara vai gritar, tá unido aqui, tá fechado, tá fechado. É fruto de todo dia, de muito sol, essa porra aqui, meu irmão, não é à toa não, essa porra aqui é trabalho. É isso, isso é esporte! O que é que eu te pego em casa, porra? Gol, não esporte nada! Lula! Gol, não esporte nada! Lula! Gol, não é, como vai ser? Embora, como será? Casar, 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 casar! A turma não é o bom, é que eu vou usar, esporte, esporte, esporte! E aí, como vai ser? A turma não é? Boa! E aí, como vai ser? E aí, como vai ser? E aí, como vai ser? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.